Estamos tendo então a felicidade, vamos dizer, de receber duas visitas ilustres. Uma é a visita, que é o dono da casa, nosso chanceler professor Darcy Ribeiro, e a doutora Gilca, diretora-geral do Sedat. Eu pediria que o nosso chanceler fizesse uma pequena entrevista com a nossa convidada de honra de hoje. Eu farei com muito prazer, porque a doutora Gilca é uma amiga muito querida, uma pessoa que eu admiro muito. Mas antes eu quero entrevistar o reitor, eu tenho uma pergunta para o reitor. Creio o reitor que essa nossa universidade tem um campus mais bonito do Brasil, e que alcançou um nível de excelência em vários setores, que ela pode ser a melhor universidade do Brasil? Bom, eu tenho a impressão que sim. Com o apoio natural do governo do estado, o apoio do nosso chanceler, e de pessoas amigas que virão aqui a essa universidade, como a diretora-geral do Sedat, eu tenho certeza que nós temos tudo para nos tornarmos, se não a melhor, mas pelo menos uma das maiores universidades do país. Eu ouço com muito prazer. Um reitor precisa ser muito ambicioso. Um reitor que não pede para a sua universidade que ela seja a melhor do mundo, está traindo a sua universidade. Uma universidade tem que querer ser a melhor, e tem que saber que há critérios de excelência, há melhores e piores. Agora, doutora Gilca, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, Quantos estudantes estarão nas universidades brasileiras no ano 2000? Meu cálculo é um mínimo de 10 milhões. Qual é o seu? Olha, realmente nós pretendíamos que ultrapassássemos o seu cálculo, que o seu otimismo ainda estivesse aquém do número de universitários nas universidades brasileiras. Eu estou dizendo nas universidades, porque de fato um país não pode ser independente, não pode assumir a sua soberania se não tiver uma universidade forte. É aí que o conhecimento é gerado, é aí que você realmente tem a análise contínua da sociedade, você a critica e você a melhora. Então a universidade é indispensável para um país autônomo, um país soberano, que assuma o seu destino. De forma que eu espero que o seu otimismo seja ultrapassado pela realidade brasileira. Isso significa que a tarefa que nós temos em mãos é imensa. É provável que metade dos meninos que hoje estudam, dos jovens que hoje estudam na universidade, sejam aí pelo ano de 2000, 2010, sejam professores da universidade. Tal é o número fantástico de professores que nós necessitaremos. Então o esforço de criar uma pós-graduação adequada, o esforço de investimento na universidade, é indispensável. Muita gente pensa que o importante é o ensino primário, o ensino médio, o primeiro grau e o segundo grau são muito importantes. Mas não se pode desenvolver os primeiros para desenvolver a universidade depois. A capacidade de reposição que a universidade tem, quando ela é adequada, quando ela é orgânica, é muito maior que os outros setores, então ela deve crescer aceleradamente. Tanto mais porque nós vamos competir com os outros países, e já nesse momento alguns países como os Estados Unidos, 70% da juventude está indo à universidade. Quando supera mais de 70% dos que vão na universidade, num país como o nosso, que não consegue dar quarta sede primária a 70%, o salto que nós temos que fazer é enorme, não é, doutor? Exatamente. No Brasil, no momento, nós estamos com 1% da população nas universidades. E assim, ainda assim, nós temos muita capacidade ociosa nas universidades. E é um risco muito grande de você pensar em alfabetizar, em educar simplesmente no primeiro grau. Porque você educa para alguma coisa, para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento da própria pessoa. Você simplesmente não dá o instrumental da linguagem escrita ou falada para nada, é para alguma coisa. E isso se complementa numa universidade que tenha realmente uma visão crítica do seu país. Uma universidade que não tenha medo de desestabilizar. É muito interessante que desde 1600, o Brasil, ainda com o Colégio da Bahia, quis ter universidade. E Portugal sempre negou, achando que uma universidade, naquela época a escola de teologia, seria desestabilizadora. Quando D. João VI veio para cá, ele tentou fazer uma universidade. Pensava que José Bonifácio poderia ser o seu reitor. Ainda assim, Portugal negou porque a universidade desestabilizaria o regime. E ele criou faculdade de medicina na Bahia e faculdade de medicina no Rio de Janeiro. A República, o tempo imperial, não fez a universidade, porque a carta de 1823 imaginava que a universidade seria muito crítica e seria perigosa e poderia desestabilizar a monarquia. De fato, embora não universidade, foi a faculdade de medicina de Pernambuco, em Recife, de Direito em Recife, e a faculdade de Direito em São Paulo, que desestabilizaram a monarquia, trouxeram a ideia republicana para o Brasil e trouxeram para cá a república. A universidade tem esse papel de desestabilizar para melhorar. Isso, então eu acho que a universidade precisa ser mais subversiva, ter mais coragem de lutar contra o estabelecimento e contra essa sociedade desigualitária para fazer surgir dela o Brasil que pode ser. Estou totalmente de acordo, doutor Fabrício. Bom, eu acho que a universidade está, assim, muito feliz com a presença dos senhores e nós temos uma promessa, vamos dizer assim, falando em material humano da universidade, porque realmente nós estamos exatamente na metade da população universitária que nós podemos ter. Nós temos no momento cerca de 13 mil alunos, enquanto todos nós sabemos que com a complementação do campus universitário nós podemos atingir até 24 mil alunos. Então eu acho que o nosso trabalho inicial será exatamente esse, ainda do nosso governo, Leonel Brizola, transformar essa universidade, pelo menos, não digo se dobrar, mas pelo menos aumentar bastante o número, já que a nossa universidade é a primeira opção praticamente em quase todos os centros. Isso é muito importante saber, que as duas primeiras opções são a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a UERJ. Algumas a UERJ em primeiro, outras a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é muito importante, porque através da ampliação das matrículas, uma ampliação corajosa, nós conseguimos dois efeitos. Primeiro, abaixar o custo da universidade por aluno, o custo per capita. E em segundo lugar, oferecer uma possibilidade de educação ao proletariado estudantil. Há um verdadeiro proletariado hoje, que são os meninos, que não conseguiram entrar nas universidades públicas, e que são universidades particulares, caras e ruins, e que é uma juventude sacrificada. Na medida que essa universidade possa abrir as suas portas a essa juventude, ela estará chamando novos talentos para o esforço de refazer o nosso país. Então, eu quero agradecer a presença dos dois ilustres visitantes aqui. E a universidade continua as ordens. Muito obrigado. 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 Obrigado.